O programa de hoje está bem polêmico, temos ela, a rainha da polêmica, Gabi Prado, ela que nunca está em nenhum programa, veio aqui no Foi Mal, foi babado, estou falando os termos dos jovens. Eu queria estar aqui no seu programa com o peito de fora, mas eu sei que vários homens que estão aqui vão me objetificar. Nesse programa não acontece, é uma das maiores audiências que eu já vi. Se quiser eu até tiro. Em apoio a ela. Então tira, eu vou tirar a calça. E temos ele também, Paulo Pires, sucesso do sertanejo. Dona Railda, cuidado com as perguntas, Dona Railda. Na hora, Gabi, você já abroxou? Boa pergunta, Dona Railda. Tem que bater se for responder. Vou responder. Vai responder. Vai responder. E o programa, ele está diferente. Está especial hoje. Porque temos a volta dela. Senhoras e senhores, não sei se aplausos ou vaias, Dona Railda. Ei, voltei. O braço não vai na rua. Não, primeiro eu preciso bater um papo com a senhora. Eu não fui para a fazenda não, eu fui no dentista, estava arrumando meus dedos. Espera aí. A gente nem falou nada, ela já está se entregando. Espera aí. Algum coisa errada. Eu falei nada lá. Eu não falei nada. Nas últimas duas semanas, Dona Railda, a senhora ficou incomunicável. Teve um dia que a senhora veio aqui, chegou atrasada. Na outra semana a senhora não veio. Aí eu voltei. A senhora foi convidada para participar da fazenda. Eu não fui não. E por que a senhora faltou essas duas semanas? Porque eu fui no dentista. Duas semanas no dentista? Porque eu arranquei a parte de cima toda e colocou... Ela colocou lente, é isso mesmo? Não, eu fiz em pronte. E eu fiquei bonita gostando. Ah, ela está colocando para ir, Maurício. Beijo para você, viu? Espera aí, doutor Rodrigo? É, doutor Rodrigo. Espera aí, está botando imagem do cara, do Instagram do cara? É, o Instagram dele. Deixa eu ver se o dente mostra. Ah, em cima está bonito já. É, mas embaixo ele vai fazer também. Vai fazer mesmo? Vai. A senhora tomou o golpe do doutor Rodrigo. Tomou o golpe do dentista. Não, o doutor Rodrigo, meu filho, é uma pessoa de karate. Frila, foi para a Record e parece que a gente tem umas notícias. Não. Ela está pegada. Estou lascada. Vem comigo, vem comigo que a gente vai entrar agora na Record. Programa de hoje começa agora. Gabi Prado e Paulo Pires. Fica aí, está bem divertido, juro. Senhoras e senhores, uma das pessoas mais polêmicas do Brasil, Gabi Prado. Ela odiou como eu apresento ela. Fala que eu sou empresária. Uma das pessoas... Apresentadora. Não. Não adianta, porque se eu falar assim, ah, ela é empresária, aí a galera vai falar, é chato. Tipo assim, fala que a roupa que eu estou usando é da minha loja. Coloca aqui o arroba aqui embaixo, arroba Loulousummerbrand. Usando o cupom Gabi Prado10, que tenha 10 cento de desconto. Não, Prado10 não, bota um cuponzinho para a gente. Pera aí, mãozinho, pera aí. Eu gosto de você, p*********. Põe aí, vamos lá. Te dá moral. Arroba Loulousummerbrand. Essa roupa que você está hoje. Essa aqui. Tá. Ó, tá vendo? Tá, cara, eu olhei para a sua coisa. Minha esposa viu olhando para a sua coisa. Ela chemise. Aham. Tá. Sim. Essa saia aqui de franja, ó. Bacana. Época de festa junina, dá para usar com a bota. Aqui também caberia um tênizinho, entendeu? Usem o cupom Prado10, que vai te dar 10% de desconto. Bora. Obrigada. Bacana. E se você não colocar, eu vou contar um podre seu no meu stories. Eu tenho algo sobre Gabi Prado que pode destruir você, se eu quiser. Aconteceu nesse estúdio, inclusive. E eu cortei. Você vai mesmo comprar essa briga? É verdade. É de ter que eu fui eu, tá? Você tá me ameaçando. Então vamos comprar essa briga. Eu não vou falar o teu podre, porque se não colocar aqui o arroba Loulousummerbrand, que é da minha marca, eu vou falar nos meus stories. E eu ainda vou postar a print. Tá bom, pode fazer isso. E aí eu vou falar o que aconteceu aqui. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas, editor do Foi Mal. E todas essas ameaças que eles estão fazendo, você encontra aqui, nesse HD. Quer ter acesso? Entre em contato no arroba FoiMalTV, faz o seu pix. E eu disponibilizo todo o material com agressões, nudez e fofoca da boa. Não perde. Vem. A senhora conhece ela, dona Railda? Conheço. Vai ser da onde? Do... Começando? Namoro lá? Como é? De Férias com Ex. Isso. Ah, já deu de Férias com Ex. Toda hora. Quer ver as minhas perguntas? Perguntas do redator. Vamos lá. Chá, você participou da primeira edição do De Férias com Ex. Sim. Que na época era uma novidade no Brasil. Como chegou esse convite? Você topou na hora? Não. Então topei na hora. Demorei uns três meses pra aceitar. Foi como? Me chamaram, só que lá em Brasília não é igual São Paulo e Rio de Janeiro, sabe? Que, tipo, as pessoas querem ser famosas. Lá a gente tem o sonho de ser funcionário público. É mesmo? É, a gente estuda pra isso. Seu objetivo era estar no... É, era trabalhar na Ambev, essas coisas, né? Tipo, nunca quis ser famosa na minha vida. Me chamaram pra participar do De Férias com Ex. Por que te amaram pra participar do De Férias com Ex? Como é que foi? Não sei. Você tava numa balada? Não sei. É porque, na verdade, um ex meu tinha sido chamado. E aí, na nossa época, pedia o telefone de outros amigos. E aí ligavam. Ai! Eu sempre fui meio doidinha da cabeça, assim, sabe? Eu sempre curti muito. Mas seus pais são... Na verdade, as pessoas que me chamam de maluca é porque elas não têm um terço da coragem que eu tenho de fazer as coisas. Então eu faço e aí vem e me apelidam de louca, maluca, essas coisas. Quais são as coisas que você faz que são consideradas malucas, por exemplo? A gente tem aqui na nossa audiência, temos aqui uma representante do povo, que é a Dona Railda, e uma representante da internet, que é a Lara. A Lara é uma jovem patricinha que não viveu nada. Que tipo de coisa que você vai falar que a Lara vai ficar muito impressionada? Tem as que quase custam a minha vida, né? Que é quando, tipo, eu bebo demais, eu já bebi demais, já caí, rachei a cabeça, fui parar no hospital público. Sério. E tem aquelas que a gente bebe, né? E a gente quer dar pra todo mundo, assim. A bebida entra, aí você quer... Pra quantas pessoas você já deu na sua vida? Você tem um caderninho? Olha, até meus 32 anos, eu tinha andado pra 16, que eu namorei 12 pessoas. Agora com 35, eu devo estar beirando 100, porque eu recuperei o tempo perdido, né? Só isso? Eu sempre fui do namoro, nunca fui da pegação, mas só que teve uma fase na minha vida que eu quis viver tudo que eu nunca tinha vivido, né? De conhecer pessoas, e quando eu falo pessoas, são pessoas mesmo. Homem, mulher, gay... Emojo? Eu... Emojo também? Beijo. Ó. Se eu gostar da pessoa, não gostei muito de você, então... Eu namoro, assim, eu não sei. Mas, por exemplo, homens casados. Isso é uma coisa que eu nunca tive problema. Eu já dei pra quase 100. Beijar, eu já beijei mais de 500. E não era casada. Então dá pra você ir ali, dá pra você ser piranha, mas seja uma piranha do bem. Piranha, é um peixe voraz. Esses dias mesmo, tipo, homem casado, jogador de futebol, ator, comediante, tipo, fica dando em cima de mim e eu vou e copo. Vamos lá, então. Você, como uma menina muito requisitada... Eu não sei se é requisitada. É porque a gente tá falando de homens, né? Sim. Homem é meio, né? Eu odeio o homem mesmo. Eu sento nele só de raiva mesmo. Eu fico p*** que eu gosto da penetração. Infelizmente, eu gosto. Mas se eu pudesse escolher devido a algumas experiências que eu já tive, eu não escolheria. O que você odeia que o homem faz? Por exemplo, me manda uma mensagem, às vezes nem porque me acha interessante, não deve nunca ter visto um podcast meu, não deve saber nada da minha vida. Porém, porque eu posto lá minha bunda e meus peitos no meu Instagram, porque assim, né? Deus deu o Instagram pra cada um, cuidado seu. Eles vão lá e me objetificam, sabe? Ah, ela postou foto mostrando a bunda, eu tenho o direito de ir lá e mandar uma mensagem pra ela. Aí, se eu falo que eu não gosto, eles ainda acham ruim. Então, homem é ruim nisso. Por exemplo, eu queria estar aqui no seu programa com o peito de fora, mas eu sei que vários homens que estão aqui vão me objetificar. Nesse programa não acontece. É uma das maiores audiências que eu já vi. Se quiser, eu até tiro. Em apoio a ela. Então, tira. Eu vou tirar a calça. Olha o microfone caindo. Caímos do ar, galera. Tá com frio também, amor? Você que mudou de canal agora é um programa sério. É seríssimo. Nós vivemos num tempo de chantagem universal. Há a chantagem da violência e a chantagem do entretenimento. Servem sempre para a mesma coisa. Manter o homem simples longe do centro dos grandes acontecimentos. Deixa eu terminar aqui de arrumar o botão. Bom, depois desse momento maravilhoso, eu vejo que você é uma menina que tá sempre querendo quebrar os padrões. E eu vou falar um negócio. O sucesso do De Férias com o Ex é por conta de Gabi Prado. Porque De Férias com o Ex virou um programa de bacharia e de maluquice. E foi essa mulher a primeira a iniciar. Fale um pouco sobre isso. Então, mas foi mesmo. Sabia? Tipo, essas loucuras. Começou através de mim. Tipo, ninguém prestou atenção. E mais ninguém. Tipo, qualquer vídeo que aparece no TikTok hoje ainda da primeira temporada é sobre você. Tem seis anos o primeiro De Férias com o Ex. Se a menina devia ter nove anos de idade, você não podia nem assistir. Não, eu assisti agora. Pois é. A gente agora. A mãe pegou todos e mostrou pra ela. Tá vendo pornô? Ela mudou. Você tá vendo pornô? Tá, nada, coitada. Eu nunca ouviu nenhum atalho. Ah, então não pode entrar no difícil. O risinho dela foi de que tá vendo, Maurício. Tá vendo. Deixa eu fazer a pergunta. Você é virgem? Gente! Aê! Senhoras e senhores! Ela é virgem. Esse programa vai sair do lado. A minha mãe assiste o programa. Sua mãe trabalha. Ela é virgem. Ela é virgem atrás. Quem falou? Quem... Faz a pergunta, Lara. Vai. Na briga com a Azul. Você ia bater nela? Esse negócio de furar o olho. Não dá pra mim, cara. Peraí, chegou o momento... Que tem homem pra c**** aí no mundo. Tem mulher pra c**** aí no mundo. Que não tá comprometida. E ainda também existem casais que topam uma terceira pessoa. Por que que faz esse negócio do proibido? Acaba virando químico, sabe? Tipo, é... Em sentir essas reações do proibido. A maioria aí, ó. Do de férias com ex. Tudo envolvimento com o cara casado. E é cara famoso. Pelo amor de Deus. Seja uma piranha do bem. O jogo é quem é mais infiel. Jogador de futebol, artista da Globo, sertanejo, comediante... Comediante. Vai me contando. Quem é mais infiel? Quer acontecer comigo, né? É, com você. Ah, jogador de futebol, obviamente. Os jogadores chegam tudo em você. Daqui do Corinthians e Palmeiras, amor. Eita, quem que é casado lá no Corinthians? Jô? Olha o Jô. Jô. Olha o Jô. Onde começou o pagode do Jô? Um beijo do Goro. Tem jogador que você pode falar que você ficou aqui de boa? Que já foi falado? Já. Quem que você ficou? Yuri. Contratado do Fluminense, mas tá emprestado pro Juventude. O cara tá no Juventude, hein? Você acabou com a carreira do cara, velho. Isso é bom ou ruim? Você destruiu o cara. Você cansou o cara. O cara não tá correndo mais. Famoso que a gente saiba. Quem manda mensagem? Quem que são os caras? Comediante. Como é que é? Pode falar de comediante. Vitor Sarro me azarava pra c... Eita fé. Mas ele não era comprometido. Aí ele chavecava, agora ele tá comprometido e ele não manda mais nada. Não, agora não. Ele tem um amado que eu falo que ele é sem graça, essas coisas aí e ele pega a África. Você pegou o Vitor Sarro na época que ele era solteiro? Não. Não tem como pegar o Vitor Sarro, né? Vitor Sarro, Renata Albani, tipo, é só da graça mesmo. Tentou também, Renata Albani. Ai, eu já peguei o Renata Albani. Já peguei. Pegou, uns beijinhos. Ai, que assunto chato. Tem tanta coisa pra você perguntar pra ela. É, e tá perguntando de homem, só homem, homem, homem. Não, não, você que começou. Eu ia falar da Fazenda agora. Levanta aí, deixa ela vir apresentar. Não, não. Não, não. Vai, deixa ela vir apresentar. Vai, 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 vai. Você me respeita, respeita. Mano, não tenho respeito nada. Sai de ela sozinha. Olha, você tá tirando o microfone. Chama a mãe dela. Vai lá, vai lá. Deixa ela, vai. Vai ser melhor que ele. Obrigada. Fala uma pessoa do De Férias com Ex e da Fazenda, que você, tipo, se ela tá no mesmo camarim que você, você quer morrer. Ninguém. Nesse ponto, eu também sou super bem resolvida. Tipo, na época das minhas brigas no De Férias com Ex, era aquilo que eu podia doar no momento. E hoje, com a terapia, eu descobri que são traumas meus passados e que me fez ter um pouco dessa personalidade que eu vejo hoje, que é a personalidade que eu não gosto, né? Quando eu me vejo brigando num reality show, é o tipo de pessoa que eu não quero ser e é o tipo de pessoa que eu não quero ter perto de mim. Então, eu procuro não ser. Então, eu sou resolvida com todo mundo. Se tiver que gravar junto, vamos nessa. Não tem problema. Muito melhor que o Maurício, meu Deus. Agora, eu me falo uma coisa. Quer continuar? Ah, tá. Palmas pro momento do capricho. Nossa. É. Você queria ser funcionária pública, aí você foi pro De Férias com Ex, você foi um sucesso. A Lara fez essas perguntas chatas pra cara, da briga, isso aqui. E no fundo, no fundo, não te incomoda um pouco esse rótulo? Sem ser no De Férias com Ex, poucas vezes, né, na minha vida, eu cheguei a discutir, cheguei a brigar. Porque eu fui ensinada de uma outra forma, sabe? Aos 13 anos de idade, eu fui morar com os meus avós, e eu morava com, tipo, três tios meus, dois primos. Por mais que a casa fosse cheia, eu sempre me senti muito sozinha. Durante a minha vida toda, eu fui muito humilhada. E aí, as pessoas, elas só começaram a prestar atenção em mim quando eu comecei a gritar. Então, foi uma personalidade que eu desenvolvi nesse meio termo, que foi preciso. Uma defesa. Então, eu não vou falar que foi futilidade, entendeu? Ali no De Férias com Ex, ali na Fazenda, eu fui o que eu podia ser. Toda a consequência que te levou esse momento... Não, não vale a pena. Ah, isso que eu queria saber. Não, não, é tipo, não vale a pena. Esses realities me ensinaram o tipo de pessoa que eu não quero ser e eu não quero ter. Não é legal a gente ofender, gritar, botar o dedo na cara, por mais que você esteja certa. Quando a sua verdade for pra desmerecer, diminuir, deixar outra pessoa triste, ela não precisa ser dita. E na minha cabeça, eu sempre fui muito, tipo, sincerona, sempre falava as coisas. Então, me fez refletir coisas do passado. Não valeu a pena, porque eu adoeci. A internet em si, esses realities me adoeceram. Porém, pra eu estar aqui hoje, eu precisava passar por tudo isso. Adoeceram em que questão? É o que? A fofoca? Sim, eu tenho um grupo... Você quer bater boca com fã? Como é que é? Eu tenho grupos de haters, até hoje. Porque eu bebo, aí gravo stories bebendo, aí falam... Ah, ela tá drogada, você vai querer essa garota, ela é uma p***, vagabunda. Ó, é esse tipo de pessoa que você quer pra sua imagem, imagem da sua marca. Mas o que são essas pessoas? São pessoas que me odeiam. Mas elas assistem um programa... Com certeza, porque elas sabem tudo. Tá todo mundo bebendo e tá todo mundo transando. Elas sabem de tudo da minha vida. Quando você vai pra fazenda, você sente uma novidade na tua vida de público? Assim, de o que aconteceu? Ah, tipo, são umas pessoas mais velhas, né? E julgam mais ou julgam menos? E julgam muito mais. Mas bateu algum trauma lá na fazenda pra você? Que você tava meio... O que tá acontecendo? Minha vida, quero ir embora. Foi lá que eu descobri o que era ansiedade, né? Ter crise de ansiedade a primeira vez. Você teve crise? Tipo o quê? Ficou suada? É, tipo, suada. Eu achei que eu ia morrer. Tipo, não passava de jeito nenhum. Aí eu fui pra sala e eu pedia pra eles abrirem a porta. E eles não abriam a porta de jeito nenhum. Até então, tipo, depressão, ansiedade, essas coisas eram desconhecidas pra mim. Eu sabia que existia, mas nunca tinha me aprofundado. Que é o errado do ser humano. Não é porque você não tem um certo tipo de coisa que... Ou você não é um certo tipo de coisa que você não tem que pesquisar sobre... Claro. Porque você lida, né? A gente lida com o público 24 horas do dia. Mas amei a experiência. Eu acho que agregou muito na minha vida. Principalmente pra me deixar certa de que... Não é isso que você quer. Não é isso que eu quero. O que você quer agora, assim? Porque você queria ser uma funcionária pública. Mal. Você se tornou uma pessoa famosa. Então, hoje eu estudo pra ser apresentadora. Porque eu gosto de me conectar com pessoas. Eu gosto de conhecer histórias de pessoas. Inclusive, eu preciso falar um negócio. Te elogiar, que você tem um podcast muito bom. Obrigada. Me conectar com pessoas. E o engraçado é que todo mundo que vai, todo convidado que eu tenho lá, que eu aprovo, sempre rola uma identificação, assim, muito... Muito verdadeira. Mas é porque você... Acho que quem gosta de verdade vai gostar do teu podcast. Daqui a pouquinho, Gabi Prado, no passo celular, a gente vai falar com os contatinhos da Gabi. E, obviamente, ter conflitos. Chegou aquele momento que a gente se conecta. A gente não fala de sucesso, não. A gente fala de fracasso. Afinal, todos nós fracassamos. Bem-vindos ao Fraca Show! E hoje eu tenho um cara que faz sucesso. Um cara que tem hits. Um cara que é a nova cara da música. Senhoras e senhores, palmas para Paulo Pires! Dá onde você é? Eu sou de Goiânia, pô. Goiânia. E você é brother de quem ali da região? Porque todo mundo ali é meio conhecido, né? Ah, cara. O João Neto Frederico, Maia e Maraíza, Israel Novaes. Essa turma toda aí. Vindo à composição, a gente sempre encontrava com essa turma para mostrar as músicas, né? Como é que é esse processo de mostrar a música? Lá, a work show, tinha uma audição que era boa demais. Que era churrascada, cerveja. Aí tinha uma salinha, né? Tinha uma salinha onde você mostra as músicas. Aí vai para o grupo. Para o grupo e tal, vai lá e mostra as músicas. Aí quando você não está mostrando a música, você está bebendo e comendo. Aí cai na sala. Peraí, peraí. Isso daqui é maravilhoso. Se você for chamado para o churrasco da Maia e Maraíza, tu fala, porra, eu já vou levar umas musiquinhas aqui. Já, vamos levar umas modas. Porque é normal ter um momento que a Maia vai estar lá comendo uma calabresa e ela vai falar, vamos passar a linha agora e ouvir música. Vamos ouvir música. Na época, nós tínhamos uma das JBL. A gente já levava as músicas pré-produzidas. Já fazia uma pré da música já, com instrumento, com melodia e tudo, cantadinha. E elas ficam paradinha ouvindo, assim? Ficam paradinha ouvindo. Aí fala, repete essa, repete aquela. Porque a música da Maia e Maraíza é delas e também de outros compositores como você. Sim, pô. Quantas músicas você já tem que alguém cantou aí? Ah, a Marília gravou cinco. A Maia e a Maraíza devem ter gravado umas sete músicas. Sete ou oito. Pô, tu comeu churrasco pra cacete, hein? Pô, demais, pô. A Marília teve uma vez que ela mandou vir um monte de ônibus, mano. Aqui pra São Paulo, cheio de compositor. E foi um arranca, mas foi muito ônibus, assim, cheio de compositor e o dia inteiro mostrando música pra ela, pô. Lá ela ficava ouvindo as músicas, separando as músicas. E tem um mercado de, tipo, assim, você fez uma música, aí a Marília Mendonça gostou da sua música, mas a Maia e a Maraíza também gostou. Leilão, né? Tem um leilão? Como é que funciona? Ah, ainda existe aí nos leilão ainda. Tem, né, mano? É, pô, o nego fala não, segura pra mim que eu pago tanto. Vai da ética mesmo, né? Da parceria. E tem uns também que é mais amigo, né? Fala, não, já tava contigo. Porque existe a regra do primeiro que segurou. Ó, segurou a música, então ali tá com ele a bola. Aí você, ó, apareceu o outro querendo. Ó, a gente fala fulano de tal tá querendo a música. Aí se o cara for assumir o BOM, ele já bate nos peitos. Fala, não, pode deixar comigo e manda a conta que eu vou acertar. Já aconteceu no cantor pagar a música e não gravar ela? Já, demais. Só pra ferrar o outro. É. O rodeio, a Maia... Simone e Simária vai começar agora. Não põe com Simone, não. Simária põe. Bom, a roleta do fracasso é o seguinte, cada item azul é um tema. Se cair no vermelho, o fracasso é ao vivo. Ô, fila, você podia rodar, hein? Tô cansadão. Tô cansada, cara. Ah, Marisa, tem uma viagra. Dona Railda, quando eu transo, bicho, é f***. Paulo, você tá casado há 10 anos. 10 anos. Tá bacana, seu casamento tá muito bom, esposa tá aqui. Se quiser trazer ela pra gente constranger você aqui... Ih, seria bom, né? Essa daqui é aquela que constrange. Que é... A esposa olhando pra cara de porra. Já deu uma era de lado. Chama, chama, chama. É uma era. Palmas pra esposa. Vem cá, eu quero a esposa aqui. Seu nome? Paula Pires. Paula Pires. Mentira. É, pô. Mentira. Paulo Pires e Paula... É dupla sertaneja. Tem que fazer... Dupla sertaneja. Cara, eu nunca vi... Vocês não fazem uma dupla? Paulos Pires. Eu não sei cantar. Você não sabe cantar? Marrone também não. E ela não parece com o Caio, então assiste em sucesso. Fica do lado, faz assim. E aí, tem alguma história de fã que você vai contar. Qual foi a pior história de fã que você vai contar na frente da sua esposa. Aí, ó. Já tem, ó. Conta aquela história. A história do Instagram que mandava os nudes. Tá vendo? É assim mesmo. Tá vendo? Conta aquela história do Instagram que mandava os nudes. Teve uma fã, rapaz, que essa bicha era mais pra frente do que um sapato de palhaço. Ele era forte. Aí, ela dava um e chamava, ó coração, eu sou casado. Peraí. Ele meteu um, ó coração, eu sou casado. Mas não sou capado. Não. Ele falava, eu sou casado. Você que tá falando. Não, na raiva. Eu tô falando isso. Ei, cala a boca, eu tô falando com ele. E aí, essa menina sumiu, moço. Aí, quando é fé, nós fomos fazer um show na cidade dela, né? Ia fazer um show na cidade dela, já mandou, filho. Já mandou pra uma sequência de nudes, assim que eu fui abrindo aquele tremo. Que diabo é esse? É, eu tô falando pra você, Maurício, é problema. Peraí, dona. Aí, ela falou assim, e aí, vem que eu tava na minha cidade hoje, nós vamos dar uma esticadinha. Tá vendo? É problema. Só com o meu Instagram, porque com a minha mulher também. Isso é maravilhoso. Não tem segredo. A melhor parte do relacionamento é a sinceridade. Ela viu os nudes de tudo da mulher. Viu os nudes de tudo. Você, tendo a conta do Instagram dele, vindo teta pra cacete, você responde como artista Paulo, ou você responde como a esposa Paula? Eu só respondi, é Paulo Pires, coração. Segura o foguete. Você deu corda pra mina que queria dar pra mim. Amei, coraçãozinho. Vou fazer um negócio que você vai ficar muito irritado. Senhoras, senhores, todo mundo, mulheres do meu país, entrem agora no Instagram paulopires e faça a maior sequência de nudes, porque quem vai responder é paulapires. Ô, dona Raida, eu fiquei sabendo que a senhora tá recebendo uns chavecos aí, hein? Tô. Eu vou mandar um cadarro, velho, feia pra mim, misericórdia. Tô fora, essa murcha. Tudo assim, bolinha, pequenininha. Tô fora, gente. Manda grande, grossa. frilá, dá aquela rodada lá. Aquela caprichada. É pra cair no vermelho. É, é. Caiu. Ô, caiu. Caiu. Quando cai no vermelho é uma emoção, Brasil. Aê, sensacional. Tá gostando do programa, Lara? Você que é... A função da Lara aqui no programa é fazer o adolescente reagir ao programa. O que você tá sentindo falta? Uma chupetinha, ó. Fique quieta. Eu tô entediada já. Nenezinha. Falta um game, né? É, falta umas dancinhas do TikTok. É agora que vem! Você tem uma música que tá fazendo sucesso? Joga a raba. É exatamente aquilo que o brasileiro gosta. É raba e jogada. Então eu vou fazer o seguinte, você vai fazer Dona Railda Hilary fazer a dancinha e joga a raba. Vai ser assim. Sacudei a raba? Que raba que eu não tenho? Lá, detalhe, lá no jornalismo. olha que tem. Lógico. A vergonha é dele, não é. Mas é dele, ele que tem que fazer. Mas ele quer bombar a música. Tem que dançar junto, você não se... Ele vai dançar junto. Ele vai dançar junto. Ele vai dançar junto. Ai, cansei. Minha garganta. Você cansou? A garganta. Garganta? Como assim? Mano, o que a senhora fez com a garganta? Era a raba? A raba, mas tem que abrir a boca. E essa p***? Tem que abrir a boca. Eu falei pra você que isso aqui mesmo que eu tô com a p*** na boca. Falei, não tá gravando, né? Não, não tá. Eu fiz implante. A senhora jura que a senhora não tá indo pra fazenda? Não, não tô indo pra fazenda, não. O que a senhora ficou duas semanas afastada aqui? Porque eu fui fazer implante. Duas semanas? Duas semanas de implante? Que isso, é um dente por dia? Caraca. É, mas você sabe, né? Agora eu tô famosa, né? Olha, dona Hilda, se a senhora me trair, você tá ferrada. Eu sei onde você mora. Não vou me trair. Manda ela embora antes. Eu queria fazer um desabafo com você aí de casa. Vocês precisam entender uma coisa. Desde o começo do projeto Foi Mal, temos recebido inúmeras propostas de patrocinadores querendo colocar as marcas deles aqui neste programa que a gente tanto ama. só que eu não vou me vender pro sistema. Nós negamos várias propostas que não tem a ver com conceito e propósito. A gente não tá preocupado com dinheiro, fila. A gente tá preocupado é com o conceito do projeto. Só nessa última semana, mais de 200 marcas entraram em contato. Pode botar meu produto aqui, pode botar meu produto ali. Gui Sintra, meu diretor, negou várias delas. Dá uma olhada. 22 milhões? Desculpa, não vai rolar. Não, não, não. Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. É por princípios. Você viu como é que tá sendo a situação? É. Não adianta chegar com um caminhão de dinheiro, Maurício. Não adianta chegar com um caminhão de dinheiro, patrocinadores. E o que é complicado, porque cada vez que tem um patrocinador atrapalha o conteúdo. Porque a gente quer ter conteúdo. Quer ter entrevista e tem que parar pra fazer dancinha, fazer não sei o que que é coaching. Aqui a gente não vai se vender. Só que tem uma coisa, a gente precisa pagar contas também. as marcas. No caso, eu consegui encontrar cinco que eu gostei. Eu trouxe cinco ali. Cinco marcas me chamaram a atenção, porém, esse projeto é democrático. O Foi Mal não é uma ditadura. O Foi Mal é um projeto que não tem só eu, tem a Lara, que representa a geração internet. Tem a Dona Railda, que representa a véia que tá aí em casa assistindo. Tem o Frila, que representa, talvez, o pessoal do crime. E aqui, todo mundo tem que gostar dos produtos que iremos vender. Vem aqui comigo, Dona Railda. Eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estive selecionei aqui. Vem cá. Dona Railda, a senhora tá atrás do pneu. Aqui não faz qualquer coisa, não. Porque a gente não toma venda, não. Não toma venda, não. Nós estamos aqui por amor e carinho. É isso, Dona Railda, é isso. Tem uma que eu gostei muito, que é esse chocolate. Eu particularmente gosto muito de chocolate. Achei uma delícia. Vê se você gosta. Não gostei. Tem um gosto de sebo. Bom, não vai ter. Se ela não gostou, a gente não vai vender com verdade. O chocolate aqui é mó bom, Maulícia. Mas eu achei bom mesmo. É suíço. Essa marca de guitarra ofereceu quase de um milhão e meio. Você acha legal? Já seria legal a guitarra? Pode ver, pode ver. Não, eu pensei que era um esqueleto. Pra mim não rola. Não gostei. Mas aí a gente também vai ficar sem nada, Maulícia? Não, mas peraí. Ela vai gostar desse daqui do chapéu. É boa. São vários segmentos. Todos os segmentos tentam investir no Foemal. Vestuário, é uma loja nova. Tá bombando, coisa do Gustavo Lima. Não gostei. Não tem um chifre? Isso é porque é chifrudo pra esconder o chifre. A senhora tem chifre, dona Railda. Eu não tenho. Palmas pra dona Railda. Se ela não gostou, ela não gostou. E ela faz parte do projeto. Tá certo, dona Railda. Ô dona Railda, isso aí que paga nossas contas, viu? Não, mas... Não, calma aí. Eu pago do... Eu faço questão de pagar do meu bolso. Tem uma marca de pneu, estão lançando um pneu novo no Brasil. Sei. E querem investir. Eu, pra mim, não vou investir em nada, porque não tenho carro. O único carro que eu tenho é um carrinho de mão, que eu vou pra feira todos os sábados e domingos. Então, pra mim, eu quero esse pneu. Mas eu tenho carro, o Frila tá comprando um. Aí é problema de vocês. Mas a gente venderia pneu, tal. Não, não, não. Não tem borracharia. O que a gente combinou quando a gente fez o projeto? Aqui é um projeto onde todo mundo curte. Senhoras e senhores, palmas pra esse momento. É o momento. Eu vou falar, cara. Deus! Escolheu o Foi Mal pra iniciar a Semana do Brasileiro. A energia lá em cima, Maurício. Porque o brasileiro precisa sorrir. Começa agora o duelo dos famosos. Quem vai fazer a pergunta vai ser Gabi para Paulo. Se Paulo quiser responder, Paulo vai apertar o botão. Apertando o botão, automaticamente, Paulo ganha um ponto. Paulo foi covarde. Quem ganha ponto é quem pergunta. E depois, a mesma coisa. Paulo faz a pergunta para a Gabi. Gabi, primeira pergunta para a Paulo, por favor. Vamos começar bem. Cite nome de dois cantores sertanejos que você já fez uma suruba. A esposa está aqui! Eita, Marcia! Meu Deus! A Gabi chegou e chutou do saco dele. O que é suruba? Peraí. Peraí. Calma. Lembrando, foi no passado. No passado. É. No passado. No passado. Não agora. Você vai responder essa ou já vai começar mostrando que você não tem capacidade de estar aqui? Se eu tivesse feito, eu falaria, mas não fiz não. Ponto para a Gabi. Gabi chegou muito bem. Paulo, por favor. Cite o nome de uma pessoa que você teve uma treta feia. Ah, mas aí todo mundo viu. Fica quieta. Pode responder. Vai, vai, vai. Eu vou refazer essa pergunta. Quem dessas pessoas você teve maior treta? Essa é a primeira. A maior treta? Treta, treta? Você mantém até hoje que você vê o nome e você fala... Rafael Ilha. Rafael Ilha? É, não falo com ele. Agora eu quero ver como é que eu vou pegar umas perguntas porque ela responde tudo aqui. Ela não tem treta com ela. Tem que bater num negocinho, gente. E você viu que não responde nada. Então você pode ir para qualquer caminho, por favor. Você vai ganhar o prêmio que hoje está o quê? Hoje está bom, Maurício. Três aí, coloca três. Já pode pegar? Pega lá. Mostra aí o prêmio. Esse é o prêmio? Esse é o prêmio, Maurício. Qual que é isso aí? Olha o jornalismo isso aí. Isso é essa. Fazer as cenas de assalto, essas coisas de refém aqui. Os caras usam para gravar. Você pode levar para a tua casa. Dá para gravar muito o TikTok com isso, Maurício. Dá para levar para a tua casa. É um dos prêmios mais esperados. E não vai com o sapato. Está valendo o prêmio. Gabi, faça a pergunta para o nosso querido amigo sertanejo. Dona Railda, por favor. Pode fazer. Dona Railda, cuidado com as perguntas, Dona Railda. Na hora H, você já broxou? Boa pergunta, Dona Railda. Tem que bater se for responder. Vou responder. Vai responder. Vai responder. Vou responder. Dona Railda, na hora H. Eu não broxei nada. Ô, mulher, tu quer mentir para mentiroso? Ô, mulher. Não tem coisa. Não tem coisa. Entra a mulher dele. Pera aí. Entra a mulher. Palmas para a mulher. Entra, 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 entra. Pega o microfone. Pega o microfone. Vou perguntar aqui para a Paula, que é a esposa. O broxar, ele significa que existe uma bomba. E ela, às vezes, fica meia bomba. Considera uma broxada. Eu considero uma broxada. Eu também. Quando entra, meio lá. É a pior desgraça do mundo. Aquela coisa meio, pô, não queria estar aqui, mas estou. A gente aperta, acende a mocha, beija a negação. Eu queria também pedir para os homens que estão assistindo a gente não forçar também para a mulher chupar, porque chupar, olha, é horrível, horrível. Peraí, peraí, saímos do ar. Saímos do ar, senhoras e senhores. Fiquem agora com a nova programação da RedeTV, o programa da Fadinha, né? Fadinha é muito bom. Substituindo a gente. Voltou. Paula, lembrando que te demos todo o contexto do que é uma real broxada, para você ser sincera. Vamos lá, então, Paula. A pergunta é de um milhão. Broxar nunca broxou, não. Peraí, mas... Não, deixa eu explicar. É porque ele só começa o que ele consegue terminar. Aí, às vezes, acontece de não começar. Isso sim! Isso sim! Agora, Brasil! Eu vou tentar falar! Agora, Brasil! Porque pediu. Não, 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 não. Pediu. 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 Pediu, Deus, não. Ela quis dizer em outras palavras, fofinhamente, que você broxas. Famoso gelatina. Vai, gelatina. Pergunta. Eu namorei um cara que ele não subiu e o saco não deu gelado. O saco não deu gelado? O que é isso? O gelador, por Jesus, é verdade. O saco não deu gelado. Pegava, porque você estava pegando o frizz. O que é isso? Eu estava morto, dona Raílda. O saco. É um cadáver. Olha, eu já vi o saco gelado. Eu não soube gelado. É só pra verdade. Faz a pergunta agora. Vai lá. Fala pra nós o nome do mais fraco de cama que você já perguntou. Pronto! Não, não pode entrar. Pronto, fala Jorge. Tem que ser famoso. Não, peraí. Vamos ouvir. Vai responder. Eu vou responder. Rafael. Peraí, Rafael. Rafael é o nome do cara. Rafael. Transou com Rafael. tá explicado isso. Por isso que ela odeia o cara. Maluca, você transou com o Rafael Ilha. Transei. Maurício, estamos voando. O Rafael Ilha fraco de cama. Essa é a manchete. Vamos botar aqui o Rafael Ilha, né? Vamos pra outra. Nem pergunta mais, Maurício. Encerra essa pergunta aí. Fala o nome de um cantor sertanejo que já gravou uma música sua, mas que ficou horrível e você fez só pelo dinheiro. Nossa, ela é muito boa. Pergunta elaborada. Ela é boa. Essa é a pergunta que pula. Vai ter que pular? Senhoras e senhores, tem Gustavo Lima. Vamos lá. Mais um é o 7x1, hein? A maior goleada desse programa. Vamos lá. Se for 7x1, termina. É, você. Fala o famoso da TV que você não suporta. Não vale falar eu. Você não tem treta e você não suporta, né? É isso. Não, que eu não tenho treta. Eu não tenho treta com ninguém. Você não tem treta, mas você não suporta. É, alguém que você olha assim e você fala, por que essa pessoa é fraca? Não, que eu acho que... Que eu acho muito ruim mesmo. Ruim, 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 ruim mesmo, mesmo assim. E eu nem sei por que as pessoas ainda pagam ingresso pra ver. É o Léo Lins. Eita! Léo Lins! Amigo de Danilo Gentil. Peraí, peraí. E amigo seu também. Meu grande amigo Léo Lins. Um abraço pra você, Léo Lins. Que está assistindo agora. Então, senhoras e senhores, pela primeira vez na história, nós temos um 7 a 1. Senhoras e senhores, o prêmio para a Gabi Prado. Ela merece, ela queria. Ela fez o possível pra ter isso. Parabéns. Você vai sair com isso. Eu estava com um problema que veio sem o braço, mas está de boa, né? Está tudo bem. E agora, vamos com a Gabi Prado e o passo celular. Vamos falar com os contatinhos dela. Chegou o momento do constrangimento. O passo celular, Gabi Prado. Desculpa, eu sei que seu celular deve ter muita coisa constrangedora, né? Tem. Tem. Com licença. O que você acha legal que pode, se a gente ligar agora, vai atender, não vai entender nada? Lucas Self. Boa. O número dele? Já. Foi. Tudo bem? Tudo bom? E aí, você está bem? Está bem. Gostei. Estou ótimo, cara. Quanto tempo, hein? Pô, seu programa está durando ainda, hein? Está durando, pô. Pois é, você não veio. Geralmente, você consegue falar mais rápido. Estou feliz. Por isso que você não veio até agora. Espera, se ganhar mais um pouquinho de salário, eu vou para a gente encerrar junto. Ó, estou com ela aqui. Eu peguei a Gabi Prado. Que perguntas seria interessante fazer para a Gabi Prado? Ele já me fez todas. A única pessoa que eu tenho coragem de dar entrevista é ele. E agora você. Pode ser para ela contar uma história? Lógico. Ai, Lucas. Lógico, Lucas. Pergunta para ela se ela consegue contar com uma riqueza de detalhes. Claro. A história do dia que ela estava pegando um cara na balada, um outro queria pegar ela, comprou um urso para ela de presente. Ela deu uma bota no que comprou o urso, fez o que ela estava pegando, levar o urso para casa, pegou um, ligou para o segurança do prédio, pediu para ele fazer uma manobra para conseguir descer um e subir o outro, para ela conseguir pegar os dois no mesmo dia. Então vamos lá, vamos lembrar, dona Railda. Ela ficou com um cara banana que comprou um urso para ela. É isso, Luquinhas? Não. Ela estava pegando outro. Outro. Eu fui para a balada e eu estava com um cara. Ele foi lá para casa, a gente saiu. Tinha uma amiga minha ficando com um menino. E aí, simplesmente, esse menino, o amigo do amigo da menina que estava com um menino, queria ficar comigo de qualquer forma. E aí, eu fui e beijei o que eu estava. E aí, na hora de sair, quando eu saí, ele comprou um urso desse tamanho. Como ele comprou esse urso? É uma boa pergunta. É, desse tamanho. No meio da balada, tinha isso para vender? Não, lá fora. Eu estava saindo da balada. Estava no Play Center? Presta atenção. Tem cara que vende droga, urso. Mas urso eu nunca vi. Vende tudo. E aí, quando eu cheguei um urso desse tamanho, fiquei... Vou ficar bêbada, doida para dar. E um urso desse tamanho, né? Por fim, o cara foi lá para casa. Só que eu fiquei meio encantadinha pelo que me deu o urso. Claro. E aí, minha amiga, como estava ali no bonde, eu falei assim, espera eu dispensar esse para vocês chegarem, para vocês subir, porque mais de quatro é suruba, né? Sim. Aí, eu virei para o cara que estava comigo e falei assim, olha, eu queria dormir sozinha hoje, não sei. Estou com uma coisa muito... Preciso mesmo, realmente, dormir sozinha. Você se importa? Aí, ele, não, Gabi. Vou embora, que não sei o quê. Isso, o segurança lá do meu prédio estava me ajudando. Tipo, ligou e eu falei assim, ó... Segura aí para mim, que o cara vai descer, que não sei o quê. Aí, ele me ligava toda hora. Pode subir? Aí, eu, não. Segura mais dois minutos, que ele está vestindo a roupa. E aí, ele, pode que não sei o quê. Não, 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 não. Aí, eu fui e mandei para a minha amiga assim, pode subir. E aí, chamei o elevador, porque ele já estava no corredor. Na hora que sobe o elevador, sobe os três, mais o segurança, porque o segurança queria saber no que ia dar. E o outro saindo... Lucas, eu queria... Aí, eu fiz assim... Eu vou falar, não à toa, você é um dos melhores que temos hoje no Brasil, porque você tirou uma história maravilhosa. Você sabe render o entretenimento da RedeTV. Um abraço, meu querido. Valeu. Valeu. Liga para a Yá. Liga. Aí, atendeu. Impossível. Oiê, tudo bem? Você está fazendo o quê, Yá? Estou trabalhando, né? Mas trabalhando com o quê? O que você está fazendo? Minhas viagens, eles não se pagam sozinhas. Fazer provador de roupa. Pergunta para ela e o Lipe se eles ficaram nesse final de semana. Boa! Vocês ficaram nesse final de semana, você e o Lipe, aquele vai ou não vai? Ficou na semana. No final de semana, a gente não ficou. Entendi. Olha, ninguém está sabendo o que eles ficaram. Estão dizendo que ele só está de amigo. Vocês estão de amigo, estão de namoro, qual que é o lance? A gente é só amigo agora, a gente já fica mais. Mas amigo que transa? Mas amigo que transa não é amigo, né? Cada um dá um significado aí para a amizade, ué? Tá, a gente é amigo, eu e você, Yá? Então, a gente é inimigo? Agora não estou entendendo o que a gente é. É confuso. Você e a Gabi, vocês são amigas? Somos amigas. Não transam. É isso. Agora eu entendi. Ela não gosta? Ela não gosta? Eu transaria com a Yá. Mó gata. Eu acho, vamos fazer esse teste. Você é maluco? Pelo amor de Deus. É, o que ela disse que eu não escutei? Cara, ela quer transar com você, eu estou fazendo uma transa de férias com o ex, transar. E vamos entrar no de férias com o ex como ex, amiga. Pronto. Maravilhoso. Mas e se pegariam mesmo assim? Eu pegaria. Sim. E a... Você é toda... Na hora que ela não faz. É, toda topa-topa. O Brasil está vendo. Conheço sua família. Inclusive, o irmão dela. Saudade. Conheço. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Eu achei que ia ser mais difícil. É, se você ligar para contatinhos dela, você não ligou para ninguém. Quem é o contatinho dela? Você quer? A gente pode ir no Instagram. Você acha que o Neymar manda-me essas WhatsApp? Deixa eu ver. Marquinhos. Quem é Marquinhos? Dando o rézinho. Marquinhos está fera. Marquinhos Marquinhos. É um jogador. Batendo um bolão, hein? Ele tem um WhatsApp. Liga para ele. Vou ligar para o Marquinhos. Cuiabá? Marquinhos Cuiabá. Porra! Marquinhos Cuiabá. Fala, Marquinhos. Oi, lindo. Está bem, irmão? Bem, você? Como é que está o Cuiabá? Está bem ou não está? Está levando, irmão. Está voando, né? Está bem porque o povo está mentindo. E a Gabi está jogando bem? Muito. Porra! Ela aguenta 45 minutos ou 90? 90. Aê! Sensacional, Marquinhos. Galera, todo mundo escalando o Marquinhos no Cartola que ele vai fazer gol para cacete, maluco. Porra, Marquinhos. Maluco, para mim, você é a sensação do Brasil agora. Oh, meu Deus. Obrigado, velho. Banda eu ficar no Cartola, pelo amor de Deus. Irmão, te adorei. Você é a sensação do Brasil para mim agora. Tamo junto, irmão. Um abraço. Palmas para o Marquinhos do Cuiabá. Dona Railda, vem cá que eu quero ver um negócio aqui. Você vai me ajudar. Dona Railda, depois que eu falei que ela está solteira, está vindo muito, cara. Eu vou sentar aqui, desse lado. Isso. Você é uma moleque que entende. Vamos lá. Está aí, bebê. Estou nua. Estou te esperando. Está aí, bebê. Oi, estou sim. Dona Railda. Olha isso aqui, duas novas mensagens. Oi, dona do meu coração. Boa noite e gratidão. A dona Railda, minha. Vai, outro. Você é sempre desnubrante, princesa. Bom dia, obrigado, Bê. Desnubrante. É isso. A galera está aprendendo a escrever, mas está bem. Querem continuar esse papo? Sigam. Está aqui, Railda. Está aqui o Instagram da dona Railda. Sigam a dona Railda e mandem. Dona Railda está de volta no programa. Está gostando do programa ou não está fazendo jus ao que você gosta? Eu gosto daqui. É maravilhoso. Gosta muito? Gosto. Mas trocaria pela fazenda. É, mas por que faltou duas semanas? É mentiroso. O Frila veio falar para mim que ele queria investigar o negócio. A gente deu uma verba de produção para ele. O que você queria investigar? O investigar é isso aí, né, Maurício? Se a dona Railda estava ou não na fazenda. E aí, você conseguiu coisas, detalhes? Vem aí. Vamos assistir. Semana passada. Ô, Maurício, acho que eu vou ter que arregar essa missão. Não vai dar. O que entra a galera de verdade, né? Ô, Frila, é só ir lá, cara. Cara... Ô, na moral, Frila, é só ir. É só ir. Tu vai arregar? Tu vai arregar? Acho que eu vou arregar. Ah, eu vou lá. Tu vai lá, então? Eu vou lá. Então, já é. Então, bora ver. Está na missão do Deco. Vou filmar aqui o Deco, ó. O Deco vai lá, então. Bora lá. Gente, seguinte. O Frila regou e aí eu tive que entrar aqui na Record, né? E agora eu estou indo atrás para ver se a gente descobre se a Dona Raido está ou não na fazenda, né? Eu confesso que estou um pouco nervoso, nunca fiz isso, mas, enfim, por vocês, eu estou indo atrás. essa semana. Tentamos invadir a Record de São Paulo, não descobrimos nada, fomos expulsos da Record de São Paulo. Então, a gente veio aqui para o Rio para saber a popularidade do Poemal e para tentar entrar lá na Record. Será que a gente vai conseguir entrar na Record do Rio de Janeiro? Conhece Maurício Mareles? Nem sei quem é. Mas você gosta de algum comediante? Eu gosto de algum comediante. Do Whindersson. Gosta do Whindersson? Gente boa. O Whindersson podia ir lá no nosso programa. O Whindersson não aceitou nosso convite. Ô Whindersson, vai lá no programa lá do rapaz lá, rapaz. O Maurício como? Conhece o Foi Mal, amigo? Não. É o programa mais assistido mundialmente. É, então eu fui o único no assistindo. Se for bom mesmo, vocês estão falando, vamos assistir. A gente conhece o Foi Mal, cara? Mais ou menos. Mais ou menos. Já ouviu falar. E a dona Railda, cara? Ela trabalha com ele no programa. Trabalha com ele no programa, exatamente. É a assistente de palco dele. Então a gente está achando que ela vai para a fazenda, cara. E vai? Com certeza. Sinceramente, nem assisti a Fazenda, mas se me chamar, eu vou. Aí, cara, se eu chamar a Railda, eu chamo ele. Gostou o nome? Celso. Aí, chama o Celso aqui então. É isso aí. Algum tempo depois. Vem comigo. Vem comigo, a gente vai entrar agora na Record. Opa, amigo. Eu queria falar com o Carelha, amigo. Se tudo foi mal. Carelha, amigo. Da Fazenda. Não é aqui não, cara? A gente quer saber se a dona Railda vai para a Fazenda, cara. Infelizmente, aqui no Rio também nada sobre a dona Railda. Então, semana que vem, nós vamos invadir a casa da dona Railda para saber se ela deixou alguma pista, um contrato, algo assim. Dona Railda! Vamos ver se a dona Railda afinal está ou não na Fazenda. Por que ela está faltando tanto? Por que ela está fazendo? Vamos ver semana que vem. Essa semana foi meio... Não deu para descobrir tanta coisa, mas semana que vem eu prometo que eu descobri coisas fortes, Maurício. Espera aí, calma. Tu foi para a Record lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Tu está pegando a verba de produção. Não, não. Agora depois é o quê? Não, não. Record Dubai. Não. Isso é uma acusação muito forte, Maurício. Por isso que não tem mais no caminho do camarim. É, e ele invadiu a minha casa. Semana que vem a gente vai desmascarar essa velha que entrou nesse projeto e me traiu. Ai, ai, ai. Adoro. Um dos maiores momentos da TV brasileira é o quadro Talento Secreto dos Famosos. É o quadro que a produção mais odeia, Maurício. É, é difícil, cara. Vamos falar. É o mesmo estúdio, a produção vem, põe aqui, mas é o quadro que o Brasil aprendeu a amar. Dona Railda, qual o segredo que a senhora acha que Paulo Pires, cantor, compositor, dono do sucesso, joga a raba, tem? Dona Railda foi embora. Tá aqui não. Foi embora mais cedo. Como assim? O que aconteceu com a Dona Railda? Compromisso aí que ela tinha. Ligaram pra ela, ela vazou. Maluco, eu tô falando ela tá com alguma parada, velho. Também, tô achando estranho, cara. Posso falar? Eu vou falar um negócio pra vocês. Na terceira semana? Pode até cortar isso. O Leve ficou, sei lá, três meses de programa, fez sucesso, só que ela esquece que quem faz sucesso é o projeto. Nunca tinha comido filé mignon, tu deu filé mignon pra ela. Fizemos gente como a gente pra ela comer filé mignon e ela sai. É. Bom, depois do intervalo a gente vê. Vamos ao que interessa. Talento secreto do famoso. Frila, eu queria que você apresentasse. Eu apresentasse? Não, não, apresentasse o... o... qual o talento secreto? E chama ele. Ah, beleza. Vai. Nossa, tá preguiçoso hoje, né? Peraí, deixa ele fazer. Qual será o talento secreto do nosso querido Paulinho, cara? Eita! Que aí, Paulo? Paulinho. Vamos lá. Você tem um talento secreto que você nunca mostrou em nenhum lugar e você vai mostrar pra gente com exclusividade. Bora. Quer o quê? Imitar cachorro, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que tipo de cachorro? Pitbull, pô. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é vontade. Não é possível. Cara, você não tá falando. Não foi você, tá? Não, não foi você. Já viu ele com muita raiva? Já foi. Já viu ele com muita raiva? Vou conferir aqui. Eu pentei buco, quando ele tá com muita raiva, ele é quase conversa, né? Aí fica assim, ó. Eu tô surpreendido, cara. Você sabe que eu sei imitar ornitorrinco, né? Não sabe. Ai, que bosta. Eu tô surpreendido, cara.